Centenas de indígenas marcharam pelo segundo dia até a frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília, na quinta-feira. O grupo protesta contra uma lei que poderia eliminar reservas em territórios indígenas. A nova legislação, que pretende adotar o critério de marco temporal para a demarcação das terras indígenas, reconhece como terras ancestrais apenas aquelas que foram ocupadas por eles quando a Constituição de 1988 foi promulgada. Mas, mais uma vez, a votação do projeto foi adiada para 1º de setembro. E estamos aqui, vamos continuar lutando pelo nosso direito. A sessão devia ser só do marco temporal para a gente levar a notícia para a nossa comunidade, porque a comunidade que está nos esperando essas respostas. O polêmico tema do marco temporal estava na pauta do STF. Os indígenas também protestam contra o que consideram uma perseguição sistemática por parte do governo de Jair Bolsonaro. Nessa sexta-feira, uma aliança de organizações indígenas da Amazônia pediu a proteção internacional de 80% da região até 2025. Uma moção vai ser apresentada no próximo Congresso Mundial de Conservação que ocorre entre 3 e 10 de setembro em Marsella, na França.